Eu só vou botar uma bolinha pra ele e meu nariz E saio de salão de patada Juro o amor e Deus me caiu Tu fez o que fez, deixou o meu coração É que a menina chupar Como você é desumana Depois que pise, pide ação Se arrepende, eu quero voltar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.